Meu mozinho, deixa eu te falar uma coisa, você não pode fazer um vilão e dar a ele olhos azuis, cabelo preto, passado trágico e um senso de humor sarcástico, sabe por quê? A única coisa que eu vou querer é dar todo o meu amor e carinho pra esse indivíduo.